Chapéuzinho Vermelho Ele sai as carreiras E dessa maneira cai no próprio sapão Abre o olho menina Que num dia qualquer Pode até se dar mal Mas cuidado com ele Só tem cara de bobo Mas é um louco mau Abre o olho menina Que num dia qualquer Pode até se dar mal Mas cuidado com ele Só tem cara de bobo Mas é um louco mau Música 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 Música